O que vocês estão vendo aí? Temos uma questão em aberto, que eu quero até pedir ajuda pra vocês. Quem me acompanha no Instagram, nos stories, viu recentemente o quartinho da Pituca. Tem um lugarzinho que tinha uma cadeira de balanço que eu doei pra minha comadra. Ela tá pra ter o bebê e eu falei, olha, você vai usar muito mais que eu, então aquela cadeira linda e maravilhosa de balanço vai ter melhor utilidade pra Nath. E vai ficar um espaço ali, do lado da caminha dela, né? Um espaço ocioso. A gente falou que a gente tava muito no escuro, então vamos dar luz a essa coisa, né? Como é que a gente vai dar luz mesmo é a Nath, não sei o que. Pelo menos não por enquanto. Então a gente tinha um espaço ocioso que no primeiro momento eu pensei em colocar uma cômoda. Que é aquela coisa, né? A gente vai querendo ter mais lugar pra guardar coisa, mais lugar pra guardar. E eu tava bom. Aí eu parei e pensei, gente, se eu organizar melhor o armário dela, eu não preciso de uma cômoda, eu posso ser algo lúdico pra ela brincar. E a Nath está vivendo a fase de querer brincar de cozinhar. A gente até gravou um vídeo sobre isso, que ela tá na fase de querer brincar de fazer comidinha. A gente tá vivendo um dilema e pensamos em gravar esse diário da maternidade. Pra falar sobre as coisas que a gente vai se deparando no meio do caminho, os aprendizados. E estamos aqui diante de possibilidades pro quartinho dela. Ai, que graça. Olha isso. Que bonitinho. É tipo uma cadeira de balanço. Ai, desculpa, Rony. Eu dei uma porrada em você, gente. Desculpa. E aí a Lívia fez uma questão muito mais profunda. Eu não lembro exatamente como eu perguntei. Mas eu levantei a questão dos brinquedos sem gênero, né? Eu não sei, eu não sou mãe, né? Então, eu não sei, mas acompanho outras mães, né? Leio bastante sobre o tema. Você tem várias amigas mesmo? É, tenho, tenho afilhada. Então, eu acho que é legal falar um pouco sobre isso, né? Como a Liliu gosta muito de cozinhar, uma cozinha pequenininha seria meio que a primeira opção. Tipo, óbvio, né? É. Mas tem meninos que também gostam de cozinhar. Tem meninas que vão gostar de brincar de mecânico, né? Que tem uma, tipo, uma oficina. De ferramenta. Tem quitanda. Eu era essa menina que gostava das ferramentas. É, eu gostava de brincar de lojinha. Eu era caixa de uma loja, de uma livraria. Então, acho que parte muito do que a gente estimula, né? Sim. E às vezes a gente vai direto no óbvio. Então, desconstruir um pouco disso. Eu falei, caramba, eu só tava determinada. Então, tá, não vamos ter a cômoda, vamos ter uma cozinha. Mas, poxa, pode ser outra coisa. E às vezes a gente fica, tipo, nesse condicionamento. Não sei se vocês são mães. Como que vocês enxergam isso? Vou relatar pra vocês coisas que eu já ouvi ao longo da maternidade. Vocês sabem que ter uma vida pública, a gente acaba sendo alvo de alguns pitacos e alguns comentários. E, enfim. É, já ouvi do tipo, no começo, quando ela nasceu. Ai, por que que ela só usa roupa neutra? Ai, por que que ela nunca tá de laço no cabelo? Ai, por que que ela não tem brinco na orelha? Acontece. E, só que às vezes a visão de mundo que a gente cria, a visão de maternidade que a gente cria, tá tão condicionada a certos padrões e precisa deles. Então, eu mesma, assim, eu sempre brincava. Minha filha não vai usar rosa. Eu coloco a menina inteira de rosa. E, ainda assim, vini-mex questiona por que que falta um laço, por que que falta um brinco. Então, eu acho que é muito importante e relevante a gente se perceber quando a gente vai invadir, de certa forma, o outro com aquilo que a gente acha que é o certo e ideal. Porque, muitas vezes, aquilo é reprodução de formas culturais que a gente não precisa ter. E eu respiro fundo, fico na minha e respondo. Porque ela não tem brinco, porque a gente decidiu assim. Tem vídeo aqui no canal, se vocês querem saber mais sobre essas questões, eu vou deixar o link aqui embaixo. E o laço na cabeça. Gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que conforto pra mim importa muito. Vocês sabem, as roupas que eu uso. Eu gosto de estar, por exemplo, com um sapato sem salto, na maioria das vezes. Uma roupa que me dê liberdade de movimento. E, se conforto é importante pra mim, também vai ser pra minha filha, até ela decidir por ela. E eu não queria colocar um laço apertando o cérebro dela. Então, são várias questões que, às vezes, as pessoas questionam tanto. Mas, qual é a sua verdade? O que importa pra você? Você já passou por isso? O que te falaram? Como que você respondeu? Você se incomodou com isso? Você se chateou? Você se irritou com aquilo? Porque eu acho extremamente importante, útil e saudável e necessário a gente também ter um pouco de filtro. Porque basta, às vezes, entrar no elevador. Tipo, eu lembro um único dia que eu coloquei... Único não, né? Mas, um dos dias que eu coloquei um laço na cabeça da minha filha para ir à pediatra, uma senhora falou... Nossa, você não devia pôr isso na cabeça da sua filha, porque isso aperta o cérebro dela. Eu respirei fundo e falei... Minha senhora, eu concordo plenamente com você, mas hoje é um dia especial que a gente vem na pediatra, porque é mês-versário dela. Quando ela entrar lá, eu tiro. E tá tudo bem. Poderia ter ficado irritada, poderia ter levado isso comigo, mas, às vezes, tipo, você vai até concordar com a outra pessoa. E é até filtro, porque senão a gente abala a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Achei legal falar sobre isso nesse primeiro diário da maternidade. Inclusive, eu tô aberta a saber sugestões de temas para os próximos. A gente pode falar de puerpério, de amamentação, de desafios, da relação do casal também. Deixa eu apoiar vocês aqui. E outra coisa que me fez pensar muito foi na estrutura da escola dela. A Anelive estuda numa escola em que, quando eles entram, eles têm uma área externa bem gostosa, com bastante natureza, e eles têm estações de experiências. Então, tem uma parte em que tem bonecas e bonecos, tem uma parte em que tem telefones, teclados, que é o escritório, e tem uma outra parte com carrinhos, né? Aquelas motoquinhas que criança pequenininha pode ir. Pra quê? Cada criança faça a sua escolha. Pra que ela tenha autonomia de encontrar aquilo que ela gosta mais naquele momento. E, às vezes, ela vai até mudar de ideia. Em uma fase, ela vai gostar mais da boneca, ou o menino vai gostar mais da boneca e dos bonecos. E a Anelive ama o escritório. Então, muitas vezes, como pais, eu acho tão importante a gente dar essa liberdade deles demonstrarem quem eles são, deles construírem quem eles são, juntamente com a gente. Porque eu mesma, pra vocês verem, eu sinto, assim, que eu procuro abrir minha mente, abrir meu coração, pra deixar realmente ela livre. E aí, mesmo assim, quando eu vi aquele espaço lá do quarto dela, eu pensei logo em colocar uma cozinha. E, às vezes, nos tempos de hoje, em que a gente questiona, né, o papel da mulher, a presença da mulher, e que a gente quer ser livre pra fazer o que a gente bem entende, eu não enxergo a cozinha como sendo algo de mulher. Na minha casa, é o meu marido, que cozinha muito melhor do que eu, e eu que dirijo o carro. Mas por quê? A gente se interessa mais por essas coisas, e a gente faz melhor aquelas coisas. Mas, de repente, o fato de eu colocar uma cozinha no quarto dela fosse gerar incômodos das pessoas que têm esse questionamento, e falam, nossa, mas você já tá estimulando que lugar de menina na cozinha? E não. Entende o que eu tô falando, gente? Achei super legal a gente levantar esse tema. Se você sente que você seria essa pessoa a fazer esse questionamento da cozinha, pode comentar aqui. E por que que você pensa assim? O que que te leva a pensar isso? Acho muito saudável a gente olhar a maneira como os nossos pensamentos vêm. Da onde é que eles vêm? Eles vêm da gente? Ou a gente tá reproduzindo coisas que falaram a vida inteira pra gente? Ou as formas como os nossos pais e o nosso ambiente moldou a gente? Como é que você tá aí dando liberdade ou moldando o ambiente dos seus filhos? Porque a gente sim vai ter que dar limite. A gente sim vai criar certos moldes em relação a valores, comportamentos ideais e educação. Mas pra muitas outras coisas a gente pode ser mais livre. O que que você acha? Boneca? Deixa ele brincar de boneca, né? Sim, tipo, eu acho que talvez se reprimir é pior, tipo, não tem problema nenhum. Tipo, a criança ir lá brincar com o que ela quiser, eu acho, sabe? Tipo, é só uma brincadeira, tipo, um brinquedo. E a brincadeira a gente fala bastante aqui no canal que é muito importante pro desenvolvimento. E o ato de brincar de boneca é o cuidado, né? É você demonstrar afeto, é estar em contato com essas outras emoções. Gostei disso que você falou, Rony, de reprimir. Eu fui reprimida. Eu lembro uma vez que eu pedi um brinquedo do Batman, eu amava assistir o Batman, eu pedi um brinquedo que era uma espada com um negócio de pôr no punho e meu pai falou que aquilo era de menino. Entende? Eu não sei, assim, sinceramente, de que formas que isso impactou na minha vida adulta. Às vezes tá no meu inconsciente ainda, mas me feriu profundamente, porque eu ia ficar muito feliz de brincar com aquilo. Aquilo não ia me fazer um menino. E se me fizesse, qual o problema? De eu fazer uma escolha depois? Tem muitos questionamentos, gente. É muito profundo isso, mas acho que só o fato da gente se permitir falar sobre isso, invadir um pouco menos o outro nas escolhas dele, mesmo que você não concorde, que vai ser o tema do nosso vídeo de domingo. Quando a gente não concorda, como faz pra respeitar? E me comenta aqui embaixo qual que é o tema de um próximo diário de maternidade. Se vocês quiserem deixar até perguntas, a gente faz um compilado de várias perguntas também, respondendo a vocês. Vai ser muito bom conversar com vocês. A gente vai ver se vai pôr a cozinha mesmo. Eu acredito que sim. Me conta o que você colocaria hoje no quarto do seu filho se você tivesse um espaço ocioso, mas eu decidi que cômoda não, porque a gente não precisa ter mais coisas. Já tenho o suficiente e se eu organizar esse suficiente, eu não preciso de mais um espaço pra ficar guardando coisas, né? Então, assim, seja assim. É gratidão por vocês fazerem parte da nossa família. Um grande beijo. Se você se conectou com esse conteúdo, se você foi com a minha cara, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações no sininho pra gente ficar bem juntinho, evoluir junto, caminhar junto, aprender junto. E tá junto. Um beijo. Um beijo.